Estamos no bloco 3 da penitenciária Oderir Guimarães em Aparecida de Goiânia, também chamada de PLG. Foi aqui que em abril de 1996, várias autoridades goianas foram mantidas reféns por um grupo de criminosos enfurecidos. Essa aqui é uma ala que hoje é o bloco 3 da unidade prisional aqui da PLG e aqui era uma ala onde ficou aí recolhido as pessoas que eram reféns daquele momento. O Pareja e outros presos ali daquela época faziam então o contato, mantinham essas pessoas recolhidas aqui como reféns em uma dessas celas. Dentre as autoridades feitas reféns, estavam o presidente do Tribunal de Justiça da época, o diretor da penitenciária, o secretário de Segurança Pública de Goiás, além de promotores de justiça, juízes e advogados. Na época, o bloco 3 do presídio era dividido nas alas 310 e 320. Esse bloco fica nos fundos da penitenciária, que não tinha muros como hoje. Era cercado apenas por alambrados. Leonardo Pareja não foi o líder da rebelião, mas por ser estrategista e extremamente vaidoso, assumiu o comando das negociações. Nos momentos mais tensos, Pareja tentava demonstrar tranquilidade. O ápice da frieza do assaltante ocorreu quando ele escalou a caixa d'água do presídio. Tocou violão e cantou para uma plateia de policiais e jornalistas de todo o Brasil, que acompanhavam as negociações. Enquanto Leonardo Pareja se exibia para as câmeras, lá embaixo, dezenas de pessoas, a maioria autoridades, eram mantidos reféns. Essas imagens, até hoje, simbolizam uma humilhação para as autoridades daquela época. Eram bandidos perigosos, ditando as regras na maior penitenciária de Goiás, na rebelião que virou manchete em todo o país. Na época, eram os presos quem davam as ordens por aqui. Com as condições de hoje, o que aconteceu lá em 96, na chamada rebelião do Pareja, ou rebelião do Sepaigo, seria mais difícil ou seria impossível? Com certeza, muito mais difícil, até porque o preso não tem em posse os materiais ilícitos que tinham à época, aquela quantidade de faca. Hoje, você não encontra mais faca dentro da unidade prisional, arma de fogo. Então, o preso não tem mais aquele material bélico que ele tinha em sua posse, para tentar qualquer situação contra a administração, contra a ordem. Nesse documentário, gravado meses depois da rebelião, o próprio Pareja contou o que decidiu subir na caixa d'água e cantar, enquanto os reféns eram humilhados e ameaçados em celas do presídio. Eram patriotas que estavam dentro de uma rebelião, gritando por liberdade. Mas não só a liberdade do muro, a liberdade de vida, de ser humano dentro de um presídio. Para descontrair, eu cantei uma música do Zé Ramalho, então foi isso que eu tentei passar. Quase 30 anos depois, a cobertura de telhas de amianto foi substituída por uma laje de concreto. Na companhia de policiais penais, subimos a escadaria de metal que dá acesso à laje, onde os policiais, fortemente armados, mantêm a vigilância do presídio. A caixa d'água em que Leonardo Pareja se exibiu durante a rebelião fica ao lado. E era exatamente ali daquela caixa d'água que Leonardo Pareja acabou, de certa forma, humilhando as autoridades da época, quando ele subiu, colocou uma bandeira lá em cima e chegou a tocar violão e cantar lá em cima na época da rebelião. Uma imagem que virou capa de revista, manchetes de jornais e apareceu aí para o Brasil inteiro. Então foi exatamente nessa caixa d'água. Hoje, o que a gente vê, a bandeira que tem ali em cima, mas é a bandeira da Polícia Penal. Do alto, os policiais penais acompanham toda a movimentação em volta do presídio e nas áreas de banho de sol. Na época da rebelião, liderada por Pareja, o presídio estava superlotado e enfrentava graves conflitos entre os presos e a direção da penitenciária. Foi justamente para vistoriar o presídio e investigar as denúncias contra a administração da época que o grupo de autoridades foi visitar o antigo CEPAEG. As autoridades entraram pelos fundos, onde era um pátio. Hoje, no espaço onde as autoridades foram rendidas pelos criminosos, funciona uma área de banho de sol dos presos do Bloco 3. Assim que foram feitos os reféns, lá na área do banho de sol, as autoridades foram trazidas aqui para esse bloco, onde funcionavam duas alas, 320 e A310. As autoridades do Ministério Público, da Polícia, do Judiciário, foram colocadas em celas como essa aqui. A cela onde ficou o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Homero Sabino, seria essa aqui, onde hoje é uma ala reservada para um público específico aqui. Hoje não funciona mais, não tem a mesma estrutura que tinha antigamente. Mas foi exatamente nessa cela onde o desembargador Homero Sabino mantinha contato com os líderes dessa rebelião. Os demais integrantes do grupo foram espalhados em celas como essa aqui, cozinhas foram montadas para que eles pudessem ficar os sete dias durante o período da rebelião aqui na estrutura do presídio. Agora, Elivaldo, a estrutura está muito diferente do que era na época da rebelião aqui. Sim, a estrutura muito diferente, né? A 96 era uma outra realidade, a gente não tinha sequer limitações. Então, o preso tinha livre acesso a tudo o tempo todo. Então, de lá para cá, nós fomos trabalhando, principalmente nesses últimos quatro anos de trabalho, para a gente limitar os espaços de acesso dos presos. Aqui onde era ala 310 e 320, hoje vocês chamam de quê? É o bloco 3. É o bloco 3? Hoje é o bloco 3 com livre acesso, que assim como toda penitenciária, nós também não tínhamos esse acesso aqui. Então, hoje a gente também tem livre acesso e consegue fazer aqui os procedimentos de segurança de arte. Na época da rebelião, o presídio era dividido em três pisos. O acesso entre os pavimentos era feito através de escadas. Durante a rebelião de 1996, Leonardo Pareja, já na condição de líder, usava as grades para se comunicar com os outros presos. Era como se fosse um palco para o assaltante que virou celebridade. Essa imagem que mostra Leonardo Pareja sentado aqui no parafeito, ela não existe mais. Esse espaço onde foi feita essa imagem é justamente aqui. Na época, tinha um vão, eram três pavimentos aqui e lá de cima os presos se comunicavam com todos os pavilhões. E aí foi construída essa laje separando os andares aqui. Sim, exatamente. Então, a obra, ela objetivava dar o quê? Dar segurança para que o policial pudesse trabalhar. Dar segurança para que o policial pudesse fazer as revistas, ter esse adentramento nas alas. Então, nós fizemos a criação dos corredores de movimentação. Então, nós temos aqui ao centro um corredor de movimentação dos policiais. Nas laterais, corredor de movimentação de presos. E nós isolamos todos os pavimentos. Então, hoje, o que era tudo aberto, um vão aberto, hoje é tudo isolado. Então, eu tenho até o primeiro e o segundo andar isolados. Com acesso a cada pavimento desse pelo corredor central. Coisa que não tínhamos. Nosso único acesso às alas era pelo próprio pátio de banho de sol para uma portinha que nós tínhamos ali no fundo. Nas imagens, a gente vê que o pareja aqui, ele meio que estava como se estivesse num palco. E os presos de todos os pavimentos eram como se fosse uma plateia. Hoje, não conseguiria repetir essa cena aqui. Hoje, não consegue porque os pavimentos são isolados, né? Nessa imagem, ele estava no último pavimento de onde ele conseguia verbalizar com todos os demais que estivessem na ala naquele momento. Lá de cima, ele falava, inclusive, com o pessoal aqui embaixo. Aqui embaixo. Era tudo aberto. Hoje, como é tudo isolado, quem está no último andar não tem acesso aqui aos presos que estão no... No térreo ou no primeiro andar. No documentário gravado, meses após a rebelião, ficou claro que os presos se aproveitaram de uma crise entre a justiça e a direção do presídio. O juiz, entendeu? Fez com que fosse cumprido as penas disciplinares dentro do próprio presídio. Quer dizer, então ali houve uma ingerência do próprio preso punido em cima daqueles presos que muitas vezes tinha sido o motivo dele ser sido punido. Então, naquilo ali motivava a desavença lá dentro. Um se mostrava completamente revoltado com o outro. Essa animosidade de parte a parte, com certeza, contribuiu efetivamente para a rebelião do Sepaia. O juiz das execuções, doutor Stenck, que era obrigado a frequentar o presídio, digo assim, quase que mensalmente ou até quinzenalmente ou até mais, passou praticamente cinco a seis meses sem ir lá. Foi aí que eu resolvi, com a questão de consciência do dever a ser cumprido, do qual eu nunca fugi, de ter que ir ver pessoalmente e logo o que existia, se quem tinha razão era o juiz das execuções ou se quem tinha razão era o diretor da penitenciária. Os presos foram avisados da visita das autoridades e armaram a emboscada. Curiosamente, os presos estavam soltos do pátio, o que facilitou o ataque. As autoridades não sabiam que estavam caindo numa armadilha. A rebelião começou com 43 presos. Depois de render as autoridades, eles quebraram os cadeados das outras celas e libertaram mais 300 homens. No total, quase 800 presos dominaram a penitenciária por quase uma semana. No documentário Vida Bandida, Leonardo Pareja mostrou onde os reféns ficaram durante a rebelião. Aqui a gente conseguiu reter grandes personalidades, coronéis, juízes, desembargadores. É um lugar de alta segurança e quase inviolável. Principalmente nas circunstâncias. Aqui tinha o pessoal que ficava de frente. Era a elite de frente de guarda do dia da rebelião. A maioria do pessoal armado ficava nessa posição. Aqui existia um botijão de gás. E aqui era a ala mais de segurança máxima, onde tinha outro portão e outra escolta e outro botijão de gás. Aqui era o banheiro. Banheiro comunitário, onde coronéis, juízes, todo mundo tomava banho. Meses depois, durante a gravação do documentário, as vítimas falaram do medo e do desespero enfrentados durante a rebelião. Na primeira noite, ninguém imagina o risco, o medo, o pavor que nos invadiu. Eu achei que eles iam me fazer naquela noite. Na minha cela, mais de 30 drogados, com todo tipo de arma branca, soprando maconha, soprando, cheirando cola. Dentro da cela, aquele cheiro de maconha lá dentro, eles fumando. E nós não podíamos falar nada. No alto da caixa d'água, os presos conseguiam ter a visão da movimentação da polícia em volta do presídio. Praticamente todos os líderes da rebelião do antigo Sepaigo foram mortos dentro do presídio. Leonardo Rodrigues Pareja, o mais conhecido deles, foi assassinado em 9 de dezembro de 1996, dentro do presídio. Como tinha contato com a administração da penitenciária, Pareja teria delatado um plano de fuga através de um túnel que estava sendo aberto. Um grupo de criminosos, armados com facas, lâminas e uma pistola calibre .45, abordaram Pareja, que foi levado para uma cela onde foi agredido e morto. Eduardo Rodrigues Siqueira, o pigmeu, foi quem efetuou os cinco tiros que mataram Pareja. Além de Pareja, outros três presos foram assassinados nessa ação dentro do presídio. Pareja foi assassinado cerca de oito meses após a rebelião, que o tornou conhecido em todo o Brasil. Em abril de 2015, os cinco criminosos que mataram Pareja foram condenados, cada um, a 45 anos e seis meses de prisão. O primeiro líder da rebelião a ser morto foi Onês Severino da Silva, o Chulé. Foi ele quem começou a rebelião e cercou os reféns com um revólver. Junto com Pareja, Chulé participou das negociações e, durante a fuga, saiu em carro levando o secretário de Segurança Pública da época, Antônio Lorenzo Filho. Chulé foi assassinado no presídio em maio de 96. Ele foi morto na cela com mais de 30 facadas e ainda teve o órgão sexual decepado. Chulé foi morto por José Antônio da Silva, o Tico, que também era um dos líderes da rebelião. Tico, que confessou ter matado Chulé, foi morto no presídio meses depois, com mais de 40 facadas. Tico foi morto por Veriano Manoel de Oliveira Filho, o Mulambo. Veriano também foi morto no presídio, no final de 96. Amauri Gomes de Oliveira, o Carioca, foi morto com seis tiros quando estava no regime semiaberto. Carioca estava numa moto roubada e teria participado de um assalto a banco. Ele morreu num confronto com policiais nas proximidades do estádio Serra Dourada. Carioca, junto com Pareja, Chulé e Pigmeu, foram os principais negociadores durante a rebelião do Sepaigo. Ferdinando Francisco Teixeira, Charles de Jesus, o Charlão e Guimar Rodrigues de Souza também foram assassinados no presídio durante briga de presos. Eduardo Rodrigues Siqueira, o Pigmeu, condenado por matar Pareja, foi assassinado no presídio em outubro de 2018, quando retornava do banho de sol. Ele foi atacado por três presos armados com chuchos. Também condenado por matar Pareja, José Carlos dos Santos foi preso em Anápolis, em fevereiro de 2023. Ele estava foragido desde 2018. Quase 30 anos depois da rebelião, a direção da penitenciária, Odení Guimarães, afirma que a superlotação está sob controle. Uma nova área com 800 vagas deve ser inaugurada em breve. E os presos estão tendo a oportunidade de trabalhar e estudar. É a única unidade prisional do Estado que tem um colégio em si dentro dessa unidade. Então aqui a gente hoje atende cerca de 1.400 pessoas privadas de liberdade, com alfabetização, ensino fundamental e ensino médio, além de usar as estruturas para cursos de qualificação. Agora mesmo nós estamos com um curso, em parceria com o Senar e o Ministério Público do Trabalho, formando 20 pessoas privadas de liberdade no curso de eletricista predial. Então a gente usa toda essa estrutura de educacional para alfabetização, para educação e para qualificação dos presos. O preso que quiser mudar de vida, ele tem oportunidade? Ele tem oportunidade. É o nosso grande trabalho. Depois que a gente conseguiu organizar a parte de segurança, colocar a ordem dentro da unidade prisional, a gente tem investido pesado na qualificação. Na escola, os presos mais perigosos ficam em salas com grades nas portas e até grades, separando os professores dos alunos. Na penitenciária, mais de 1.400 presos voltaram a estudar enquanto cumprem as penas. As algemas dos presos são retiradas durante as aulas. Há 10 anos, Rosinei é gestora da escola, que funciona no presídio. Ela revela que a maioria dos presos que chegam aqui é jovem demais e com baixa escolaridade. Nós temos hoje em torno de 70% do alunado aqui da escola, eles apresentam um perfil de quase que semi-analfabetos. A gente chama de alunos não letrados, não passaram pelo processo de letramento. Então, 70% dos encarcerados que frequentam a escola não cursaram o ensino fundamental. Isso leva a gente a fazer uma correlação entre educação e violência? Com certeza. A educação, como em todas as instâncias, familiar, profissional, ela tem um papel muito importante na vida do ser humano. E a educação, ela não resolve, mas ela vai contribuir para que essa criminalidade diminua significativamente.